A Ana, que foi minha aluna, né? E a gente se conhece há muitos e muitos anos, seis meses. Pode dizer que dá, já devem dar pra falar, a minha não. É, tia. A gente sabe disso, né? Então, assim, é muito emocionante ter ela aqui no templo, a mãezinha dela tá aqui, algumas alunas, outras amigas dela já dançaram aqui com a Rania, que fez aula junto. Então, a Elane tem um trabalho muito bonito, e quem não conhece, vai conhecer. Quem conhece, vai gostar mais um pouquinho. Eu, quem é a Vini? Vai, vai, vai. Então, com vocês, Elane e o Hollenberg. Aplausos 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 Música 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 Amém. 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 Amém.